Olá galera, estamos de volta para mais uma edição do Pó de Lira, o Pó de Lira número 10, veja só que edição especial, num dia especial, ou melhor, numa noite especial, marcando o encontro do Lira Mulher, essa mulherada poderosa do nosso clube e temos muitos assuntos, porque o Lira Mulher, um projeto que foi instituído em 2014, completa 10 anos em 2024 e essa mulherada, olha, tem muita força e muitas informações para nos contar a respeito desses 10 anos, desse brilhante projeto que reúne várias gerações das nossas associadas, das mulheres que fazem parte desse contexto, do nosso querido Lira Tênis Clube, que completa em outubro 98 anos de história. Uma noite fria, pois estamos no inverno, uma noite muito agradável, de jantar, de vinho, de boa mesa e muito bate-papo, afinal, o Lira é um clube que reúne a família e todos os dias, todas as noites, nós temos encontros, confraternizações e festas, afinal, o Clube da Família, o nosso Clube da Colina, não vive sem alegria e sem festividade. Primeiro, dá o boa noite para o nosso presidente Carlos Eduardo Ferrari Cardoso, o Cadu ou o Dudu, como a gente sempre brinca, uns chamam de Dudu, outros de Cadu, o que importa é que ele é o nosso presidente e faz um trabalho maravilhoso à frente da gestão do Lira. Presidente, pode Lira número 10, hoje tudo é 10, 10 anos do Lira Mulher, 10 edições do podcast e uma noite que vai ser 10 e muito especial, tudo certo? Tudo certo, Andrei, meus amigos, associados, usuários, nossos queridos amigos, como bem o Andrei falou, olha, uma noite 10, novamente dentro da estrutura do clube, dentro dos muros do clube, é uma noite agradabilíssima, apesar desse frio de inverno, homenageando as mulheres, que não podia ser diferente, 10 anos de Lira Mulher, 10 anos, o episódio 10 do nosso podcast, do nosso PodLira, hoje vamos antecipar um pouquinho, novamente, com a presença da agradabilíssima, da querida, da atuante, Ana Deise Baião. Bom, vou deixar para o Andrei fazer a apresentação, mas já externando, desde já, alegria, satisfação em tê-la aqui conosco, Deise, em tê-la no Lira Mulher, que você tanto ajudou a construir, tanto ajudou a destacar, de tanta interação que faz com o público feminino, tão importante que é para o nosso clube e para a sociedade como um todo. É isso aí, a noite promete. Para você que está nos acompanhando, ela está do meu lado direito, mulher alta, imponente, engraçado que é um casal alto, ela e o nosso eterno presidente Baião e a Deise, Ana Deise Baião, tem muito a nos contar nessa edição número 10 do PodLira. É um prazer imenso te receber aqui, Deise, e começamos sobre essa questão que envolve os 10 anos do Lira Mulher, esse projeto que é muito importante para a nossa instituição e, sobretudo, para as mulheres que participam e aquelas que irão participar a partir dessa edição do podcast, porque está aberta, o projeto está aberto para todas as mulheres do nosso Lira. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, Vandrei, boa noite, Cadu ou Dudu. É bem gostoso estar aqui para contar um pouquinho dessa história que, na realidade, está fazendo 10 anos oficialmente. Oficialmente. Oficialmente, digamos assim. Porque essa história tem, eu acredito que mais ou menos a idade do Lira, que ao passar dos anos, foram... as coisas vão acontecendo, as mulheres vão... as famílias vão convivendo e as situações vão acontecendo e vão se construindo as situações. Então, vou tentar começar bem do início, digamos do início de quando eu... desde quando nós estamos aqui no clube. Fica à vontade. Onde tudo começou. Onde tudo começou. é... desde quando a gente entrou de sócio no clube, que se vão... ai, o Baião me faz falta nessas horas, porque eu não sou muito boa de data, mas... É... mas ele é maravilhoso. É uns 20 anos, aproximadamente, que a gente é sócio do clube. E, desde então, a gente, graças a Deus, se interou muito bem com todas as pessoas, as famílias, associados, os nossos filhos e eu, naturalmente, com as mulheres. E, desde lá então, veio se construindo uma amizade muito, muito bonita, muito sincera, muito sadia. É uma amizade de companheirismo mesmo, de os filhos estarem pelo clube e correndo e brincando e se divertindo, e uma cuidando do filho do outro, muito, muito saudável, muito bacana. Desde o início, realmente. E, então, com isso, a gente começou a construir essa história do Lira Mulher. De que forma? A gente se encontrava, tanto com as crianças, com a família, mas nós tínhamos também os nossos momentos, nas atividades, na hidroginástica, no fitness, na sauna feminina. Bem lembrado. Então, nesses momentos, a gente se encontrava e daí começou a se construir esse Lira Mulher. A gente daí começou a inventar lanches, eventos menores. E, de vez em quando, não tinha nenhuma periodicidade e não tinha nenhum número certo de pessoas. A gente ia combinando e as pessoas iam participando. Sempre foi muito gostoso desde então. Até que, então, quando o Haroldo assumiu a presidência, eu tive uma parceria muito, muito, muito legal, desde o início, até porque a gente já se conhecia desde pequena com a, então, esposa do presidente Haroldo, a primeira-dama, na ocasião, Fabiola Búrico. Sim. A Fabiola é natural de tubarão, eu também, e a gente já se conhecia desde então. Legal, hein? Nós saíamos, de adolescente, a gente saía juntas. Então, a gente já tinha um convívio. E a Fabiola, depois, se ela vai chegar, se ela vai poder confirmar, ela, nessa época, não era tão atuante no clube por conta de questões pessoais, trabalho, essa questão toda, e ela não era tão atuante no clube. Mas, quando ela entrou, ela se encantou também pela ideia. E aí, a gente começou a conversar sobre essa situação de formar um evento feminino que se fazia necessário. A gente até começou a brincar, olha, mas como é que pode? Os homens têm a confraria e nós não vamos ter nenhum momento nosso, oficialmente, instituído? Não! Aí, começamos a brincar com essa história e tal. E, então, tinham várias outras mulheres que entraram nessa conosco. A Márcia, esposa do nosso saudoso, falecido Bertoldo, tu lembra, né? Tanta falta nos faz. Tanta falta nos faz. A Rosângela Casonati, na época, nos ajudou bastante também. Então, nós formamos, assim, um pequeno grupo que conversou bastante, então. Houve a instituição do Lira Mulher. Primeiro, a gente começou a pensar. Quantas mulheres no início, assim? Oh, Andrei, no início, eram por volta de umas 20, 30. Começou bem, então. Começou bem. Começou bem. E aí a gente começou, então, a pensar. Bom, como que nós vamos fazer? Porque mulher é meio complicado o lance, assim, de estar toda hora se disponibilizando para um evento. Falando na família. Porque tem os compromissos com família, com filhos, essa coisa toda. Então, mulher não consegue, tipo, uma reunião por semana. Mulher, mulher. Fora de questão. Mulher não consegue. Aí o negócio não ia andar. Às vezes, apesar de serem mais organizadas do que os homens, né? Mas não adianta querer dizer que não. Mulher tem algumas responsabilidades que assume mais e o homem tem outras. Então, cada um na sua praia. Certo. Né? E a questão da família, dos compromissos com filhos, muitas vezes, essa questão, muitas vezes, é mais a mulher que fica envolvida. Sem nenhum tipo de machismo, absolutamente, nem feminismo. É questão de social, de lógica, né? Então, mulher, na realidade, não tem essa questão de uma vez por semana, não dá. Aí a gente começou a conversar sobre tudo isso. Então, pensamos. Vamos fazer uma vez por mês? Vamos fazer uma vez por mês. Que dia? Ah, pois é. Que dia? Segunda-feira, não, né? Sem chance. Depois, final de semana. Ah, não. Segunda, não. Não. Quinta, já tem a confraria dos homens. Sexta é sexta, sábado é sábado. Família. Então, a gente fez terça e quarta. Terça e quarta, aí. Terça-feira, combinamos terça-feira. Então, toda a última terça-feira do mês, a gente vai se encontrar. E dessa forma, então, foi estabelecida a data, foi estabelecida a periodicidade, uma vez por mês, e começamos a votar em prática. E daí foi continuando. Que legal, parabéns. Presidente, antes da tua intervenção, será que o Lira Mulher, daqui para frente, não vai chegar à condição da confraria de fazer uma reunião semanal, hein? Olha, nesse caminho delas, vai, né? Deise, parabéns pelo teu início. Eu vou pedir licença para vocês, porque a nossa querida Fabiola Buric chegou. Eu vou dar um espaço para ela, para que as duas, onde tudo começou, possam falar um pouquinho, né? Desde enquanto eu saio, já vou te jogar a bola. Deise, fala um pouquinho da tua participação. A gente sabe que, pensando as tuas palavras, eu sou testemunha que vocês são uma família, muito família, literalmente família, né? E família envolve tudo. Envolve cumplicidade, envolve participação, envolve companheirismo, envolve isso tudo. Como é que se encaixa o Lira? Como é que era a tua participação na gestão do Baião também? Como funcionava? Como vocês lidavam com isso? A gente sabe que a importância dessa participação feminina, dessa participação familiar é fundamental na gestão do clube, na medida em que faz parte da nossa essência familiar, a participação física e a participação física é importantíssima, é fundamental, né? Como é que era isso aí? Já dando lugar aqui para a Fabiola. Então, já dando as boas-vindas para a minha amiga Fabiola, que já vai sentar. Bom, como o Cadu próprio já falou, a nossa família sempre foi muito, muito atuante no clube, no sentido de que a gente sempre se sentiu muito em casa. Aqui sempre foi, eu sempre digo que é o seguinte, para os meus filhos o Lira era a segunda casa. Sempre foi e continua sendo. Boa noite, Fabi. Fabiola, só... Perdão por interromper esse raciocínio, mas... Elas já tomaram conta? Já tomaram conta aqui do... Fabiola, já contei para o Vandrei, que a gente já se conhecia desde adolescentes, em Tubarão. Vamos contar essa história também. Já vou te dar a deixa para tu já contar. Vamos contar. Mas concluindo o teu raciocínio. Concluindo o meu raciocínio, então a gente sempre se sentiu muito em casa. Os meus filhos tinham momentos, aliás, muitos momentos, que a gente estava aqui nos eventos, na natação deles, essa coisa toda, daqui a pouco eu não tinha a menor ideia de onde eles estavam. Eles estavam pelo clube, para lá e para cá, e eles brincavam. E o mais importante, para mim, sempre foi o seguinte, eu tenho três filhos, dois mais velhos, de 28 e de 29, e eu tenho uma temporona de 13 anos. e eu sempre tive uma tranquilidade muito grande em relação ao seguinte, aqui, como era a segunda casa deles, todos sempre conheceram os meus filhos, como conhecem os filhos dos participantes, dos associados. Então, sempre houve um respeito e um cuidado muito, muito legal. É um grande diferencial do clube. Então, eu sempre tive muita tranquilidade de estar dentro do clube, dos meus filhos estarem dentro do clube, e mesmo que eu não estivesse eles embaixo do meu olhar, eu tinha certeza que eles estariam bem cuidados. Seguros e felizes. Seguros e felizes. E tenho certeza que bem cuidados, tanto para ok, está tudo bem, quanto que não aumenta, tipo assim, de puxão de orelha, ó, Daisy, fulano de tal, está lá fazendo tal coisa. Então, a gente sempre teve todo o respaldo, tanto da parte da diretoria, quanto da parte dos funcionários, que para nós sempre foi uma grande família, e os funcionários do clube são fantásticos. Sempre foram e é mais um diferencial do clube. Que maravilha. Bom, Fabiola Burigo Costa, né? Isso. Fabiola Burigo Costa. É uma família totalmente do sul, né? Os sobrenomes do sul. Italianos e portugueses. Tubarão, Criciúma. É impressionante como tem gente de tubarão aqui na família do Lira, né? Tem. Não só em Florianópolis, mas no contexto do Lira. E, antes de você chegar, a Daisy comentava do início, do princípio, dos encontros das mulheres, junto com seus filhos, maridos. Mas, querendo ou não, isso, o Lira Mulher, que é um nome forte, né? É um nome imponente, um nome de respeito dado ao projeto, é um espaço conquistado por vocês, né? Sim. E coincide com o espaço que a sociedade hoje reconhece, né? Então, há 10 anos, hoje é o episódio 10 do PodLira, há 10 anos nascia esse brilhante projeto que você pode também nos contar a respeito desse início. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, Daisy? Muito prazer. Não te conheci ainda, né? Queria agradecer o presidente, a sua equipe, por nos convidar para falar um pouquinho do Lira Mulher, que nós achamos tão importante, né, Daisy? Muito. Meu pai foi sócio do Lira, um pouquinho depois que eu vim estudar aqui, com 14 anos, vim para Florianópolis, porque meus irmãos gostavam de tênis e tal. E depois desse tempo, eu, como trabalhava de manhã e de tarde, com uma filhinha especial e tal, não participava tanto quanto a Daisy participava do Lira, né? Comentei isso com ele. Então, no momento que o Haroldo, gestão do Haroldo e do Baião, ele falou, não, vou ser presidente, meu Deus, foi um momento de formação, né? Mas sempre tinha aquela preocupação, aquele compromisso de, de não ser simplesmente uma primeira dama, né? Figurativa. Isso. Mas de, de alguma forma, estar atuando com alguma questão, né? E eu conversava muito com a Daisy. Eu disse, Daisy, o que é que tu vê, assim, das necessidades maiores? Ela disse, Fabiola, com relação às mulheres, realmente está faltando alguma coisa. Bom, então vamos começar a organizar, porque normalmente as organizações que vocês tinham era aquela coisa, cada um traz um pratinho, informal. Isso, exatamente. E a mulher acabava sempre trabalhando, né? Porque daí tu faz o seu pratinho, traz o seu pratinho, correndo, depois o trabalho e vindo. Vamos fazer uma coisa mais, tipo confraria, mas a gente não queria confraria também, sabe? E a gente também, nós não queríamos que fosse só sócias, né? Eu e a Daisy começamos com essa ideia, assim. Sim. Que tivesse a oportunidade de trazer uma amiga, outra amiga também. E aí... O clube tem essa característica de agregar, de somar, de trazer pessoas. Justamente. E aí fomos conversando, entrei em contato com todas as mulheres dos diretores, na época, para conversarmos. E algumas vieram, outras não vieram, mas ficamos, assim, uma equipezinha de quatro, né? E aí, assim, que nome vamos botar? E pensamos nesse... Porque era um projeto até maior, né? Desde pensamos nas crianças, pensamos nos jovens e pensamos na mulher. Que nós achávamos que era o que estava realmente faltando naquele momento para o Lira, né? E aí, a primeira questão foi o... Essa do Lira, como que nós vamos botar esse nome com Fraria? Fraria é uma coisa meio forte, meio já... A gente gostaria de uma coisa mais suave, mais leve, mais mulher. Acabou se querendo com os homens, né? É. Acabam os homens. Isso. E aí, uma professora daqui já tinha um projeto que se chamava Lira Kids. Lira Kids. Nós achamos muito interessante, mas não gostaria de colocar kids. Uma coisa americanizada não trazemos mais para o Brasil, né? Sim. Lira Mulher. Lira Mulher. E aí, gostamos do nome, né, desde? Foi. Ficou o nome Lira Mulher. Bateu, né? Bateu do coração. Bateu. Esse tour, né? Durou dez anos. Acho que está sendo bem... E os projetos, né? Todos levando o nome do Lira, né? É o Pó de Lira, é o Lira Mulher, é com a Fraria do Lira. O Baião está aí, né? O Baião está aí acompanhando. Nosso grande Antônio Baião. E é isso. Acho que o Pó de Lira está aqui escrevendo a história do clube através dessas entrevistas para lembrar de bons momentos, de legados deixados pelas pessoas. E acho que também congregar, né, porque, veja bem, ali dentro está acontecendo já a festividade do Lira Mulher, né, uma festa bonita na última terça-feira do mês. Mas, antes disso, vocês propuseram diversos debates, né? Justamente. Palestras, que fizeram parte dessas histórias de dez anos, né? Sim. Que vocês contassem a respeito também desse processo. Vocês ficam à vontade aí. As duas vão falar. No início, a nossa intenção era essa, de trazer também informação, cultura e arte para as mulheres. Então, nós convidamos no começo uma terapeuta que veio falar. Na cara. Jorinha, ela falava e depois nós fazíamos a festividade com jantar ou uma sopa, né? Isso. E uma atividade de dançar mesmo, que as mulheres poucas vezes têm oportunidade de sair para lugares, né? E aí, trouxemos uma pessoa que falou sobre a cultura, outra pessoa com um cirurgião plástico. Aí, começamos a observar os interesses das mulheres colegas e convidar pessoas, uma psicóloga, né? Ouvimos sugestões das próprias... Justamente. Associadas, né? De o que a gente poderia trazer. No terceiro encontro, eu lembro que a gente tentou incentivar as mulheres criativas e artísticas da comunidade, que veio a Jaqueline com a dança do ventre, a Lola com a dança de salão e a Bel com o tango, né? Sim. Vieram com seus parceiros trabalhando, então... Depois, a gente foi ouvindo as mulheres e elas acharam melhor mais só a distração, a dança. E aí, né, Deise? Eu acho que falas um pouquinho também, porque senão eu fico... Sim, é. Aí houve uma... uma vontade, assim, de a gente, de um tempo, de um passar de tempo, ficar só no jantar, na interação e a dança. Só que antes disso a gente teve vários momentos maravilhosos, não é, Fábio? Sim, sim. Nós tivemos, inclusive, um que é inesquecível do desfile de modas, né, Fábio? Desfile de modas. Como foi isso? Foi junto com a causa do câncer, né? Do futuro rosa. Mas antes dele, teve aquele que a... Não sei se ela é sócia. Tinha uma boutique que gostaria de fazer um desfile no SIC, não conseguiu. Aí fala com a Fabíola lá no Lira, quem sabe ela consiga. E a gente conseguiu fazer aqui, ela convidou as próprias mulheres para desfilar. A Adre, né? Isso, a Adre, justamente. Então, essa vez também foi muito interessante. Foi, foi. E a gente, desde o início, a gente incorporou a causa do Outubro Rosa. Ah, do Outubro Rosa. Do Outubro Rosa. Então, sempre no mês de outubro a gente faz o Lira Mulher Rosa. Bacana. E teve uma ocasião que um promoter nos procurou. Você lembra, Fabio, o nome? Ai, agora o nome dele me fugiu. Não lembro, não lembro. Nossa, me fugiu. Daqui a pouco eu me lembro. Nos procurou dizendo que queria instituir uma escola de modelos aqui no clube. Ah, isso. Aquela lá foi outra. Tu lembra? Aham. Foi muito legal. Foi muito legal. O que ele queria instituir essa escola de modelos? Aí a gente conversou com ele, a gente contextualizou e a gente deu a ideia para ele do seguinte. Então, quem sabe a gente vai... Não, ele ficou sabendo do nosso projeto. E ele, então, junto conosco, a gente conversou e disse então, quem sabe a gente vai fazer com vocês essa experiência. E fez. Gente, vocês não têm noção porque aquelas mulheres curtiram isso. Ele deu aula de modelar para nós todas. Nós fizemos aula de modelar de passarela. Mulheres maduras. Nossa, gente, foi muito bacana. Foi muito bacana. Aí a gente fez, claro, uma coisa assim bem à vontade, bem sem nenhuma... uma pretensão, óbvio, mas a intenção dele era ver se teria público, no caso, para fazer uma escola de modelos. Um exercício, né? Isso, foi um exercício. Então, foi muito interessante e junto disso estava perto do Outubro Rosa. Junto disso, a gente tinha pessoas que trabalhavam na causa. Então, formou uma coisa tão legal porque foi o desfile junto da causa, junto das próprias mulheres, próprias sócias desfilando. Muito bom. Foi muito bacana. Então, assim, a gente tem, realmente, a gente tem histórias muito legais nesses nossos 10 anos, né, Paz? É, eu acho que uma coisa também, não sei se cabe aqui, tu me disse. Fica à vontade, enquanto as mulheres vão chegando aqui. Mas era um desejo muito grande meu, a Deise, né? De fazer algo social. Sim, sim. no sentido mais da voluntariado mesmo. E de, que as pessoas, não sei, de alguma forma, alguma causa. No começo, nós pensamos em lanche, que já era muito batido, fomos conversar com o De Bigas, né? E o De Bigas nos deu uma ideia maravilhosa que até hoje ficou, que foi o Lira Natal Solidário, que veio também do Lira Mulher. e ele disse, mas, às vezes vocês fazerem lanchinho, eu tenho uma grande ideia que eu já dei, inclusive, para outros presidentes, mas nunca ninguém abraçou essa ideia. Foi. E quando ele falou, eu achei linda a ideia dele, porque ele falou, nós queríamos fazer isso em Curitiba, para esse pai dele, uma coisa. Isso. De convidar alunos, crianças carentes, né? Que viriam conhecer o Lira, a estrutura, participar um pouco dessa vivência que nós temos aqui no clube, participar de aulas de natação, de aulas de tênis, nós fizemos, em algum momento, oficinas de arte, cinema, então eles faziam um circuito. Eles entravam, conheciam o clube, participavam dessas atividades, todas as o De Bigas deu um grande almoço, um lanche, picolé, etc. Então eles vinham, assim, era aquele dia da criança e saíam, né? felizes. E a gente trazia um Papai Noel, que perdurou, né? Continua até hoje. Mas foi, partiu daí, dessa nossa intenção. Foi. 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 realmente uma ideia do De Bigas, como a Fabiola falou aqui, ele disse que já queriam instituir em outro, se eu não me engano, em Curitiba mesmo. A gente abraçou a ideia de uma forma, a gente se encantou, e aí a ideia foi justamente essa, a gente fecharia o clube de um dia, nenhum associado, nenhum convidado. as pessoas que iam participar do Natal Solidário, iam aproveitar, e deu todo o clube. Aproveitar, o salão de beleza, né? Que elas adoravam. Isso. Isso não era só como um presente para eles participarem do clube. Não. A intenção também foi o seguinte, de incentivar essas pessoas, com poucas possibilidades, com poucas oportunidades, para que as pessoas pensem assim. Justamente. Eu estou conhecendo essa realidade, eu posso também. Por que eu não posso? Claro. Eu posso me esforçar, eu posso me empenhar, e eu posso amanhã depois estar sócia de um clube desse, ser sócia de um clube desse. Por que não? Era esse o nosso grande objetivo, né, Fábio? O Lira é muito aberto, né, gente? Muito aberto. Aproveitando aqui o embalo, a campanha do Agosto Lilás, que é a campanha contra a violência às mulheres. E nesse mês de agosto, é uma luta, é um debate, e muito importante também, abraçado pelo projeto Lira Mulher. Então, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre o Agosto Lilás, a importância dessa lei, que é a Lei 4.969, de 2016, que tem o objetivo de divulgar, uma lei estadual, a divulgação da Lei Maria da Penha, para, de uma vez por todas, acabar com essa questão da violência contra a mulher. O que vocês falassem um pouquinho antes? Essa é uma questão bem delicada, né? Mas importantíssima, eu acho, para a mulher em geral, para a sociedade em geral, né? Acho que tem muitos homens hoje abraçando a causa junto, acho que isso é importante. respeito à mulher. Eu não sei exatamente, especificamente, o que nós estamos fazendo nesse momento, no Lira, mas eu acho que o contato com as mulheres e o diálogo, né, com relação a essas questões, sempre são muito importantes para ampliar... A causa é importante. E ampliar a causa, né, socialmente. Eu vejo que... É... Precisa ser falado, né? É uma coisa que normalmente se esconde, as pessoas pouco falam, porque tem um envolvimento também mais íntimo, né? Muitas vezes ficam com medo de se colocarem, mas eu acho que cada vez mais as mulheres estão juntas nessa causa, pela necessidade, realmente, porque a gente vê os números, né, percentual que vem acontecendo no país, ainda mesmo com essa nova lei, mas a gente vê também que as mulheres estão muito mais corajosas para chegar e se colocar... É por aí. É uma causa da mulher, com certeza, mas acima de tudo é uma causa da sociedade, da família. porque a mulher grita, entre aspas, né, por essa causa para proteger a família, para proteger os filhos, para proteger as filhas de futuras situações, né, de futuras situações tristes, desagradáveis. Então, isso é realmente uma causa de extrema importância na nossa sociedade. maravilha. Vou tomar um pouquinho de água aqui, ó, só para... Vocês fiquem à vontade também e depois tem a festa, né? Isso. Tem a festa... Aliás, a festa já está acontecendo. Esse programa, que é o episódio 10 do Pó de Lira, ele acontece no exato momento da celebração do encontro do Lira Mulher. Então, elas estão aqui contando as histórias, dando as suas posições e a mulherada que vai chegando, vai passando aqui atrás da gente, está lá celebrando esse encontro. Então, eu queria saber de vocês duas, depois a gente tem que trazer aqui alguns detalhes a respeito da distribuição, informações de tênis, a anotação, os eventos. O Lira é um... é um grande... é um clube que tem muita notícia, né? É uma central de notícias através do departamento de Marte, com a nossa Ana Paula, que é produtora aqui também do Pó de Lira e nos abastece sempre de boas informações. Então, a gente tem que trazer a cada episódio as informações que circulam e que também orgulham o Lira, né? São muitas conquistas no tênis, na natação, da gestão, enfim. Também saudar o nosso querido Anderson Fraga, que é responsável por essa gravação. A plateia aqui temos o Antônio Baião, que está aqui dando uma espiada na participação da esposa, o presidente Carlos Eduardo Ferrari Cardoso, que daqui a pouco volta, o Adilson também, conselheiro do clube, e o Luiz Mário Machado, que faz parte do conselho, né? O Luiz Mário é vice-presidente do conselho, né? Segundo secretário do conselho, Luiz Mário Machado, que tem muita história aqui no nosso Lira e as informações são muito importantes. Queria saber de vocês duas que hoje estão juntas, unidas no Lira. Essa história começou lá em Tubarão, hein? Quais são as lembranças desses encontros lá que culminaram nessa grandiosidade que é o Lira, das famílias, dos amigos. É que antes de você chegar, Fabiola, a Deze deu ali o spoiler a respeito dessa amizade de vocês lá no Sudestado em Tubarão. que era muito amiga da Verinha, prima da Deze. Prima da Deze. E a Deze ia pra lá, né? Deze, passar alguns sinais de semana. Eu ia de Bicão, eu ia lá e participava das reuniões delas. que eu sou quase dois anos mais nova do que a Vera. Então, assim, eu era tipo de uma turma um ano anterior, assim. Isso. E eu ficava lá. E aí depois se ficaram cada vez mais juntas. Sim, cada vez mais juntas. Nós tínhamos um conjunto de mulheres. Ah, sim. A Verinha era uma das guitarristas, eu também. Maravilha. Isso foi muito legal. Muito legal. Titulagem aí. Pior é que era titulagem. Maravilha. Então é isso. Agradecer a presença de vocês duas aqui, né? Também queria. Outras mulheres vão falar, tem a primeira dama, também a Ângela e outras que vão participar. Porque hoje é o PodLira especial, é o que marca a décima edição do podcast e também os dez anos do Lira Mulher. Esse projeto maravilhoso que faz parte da rotina mensal do nosso clube. As mulheres estão lá festejando. Tem um somzinho gostoso aí no fundo, né? Sim, é sempre com música, boa comida. Tem algumas coisas que a gente não descarta de forma alguma, que é institucional no nosso clube. Quem toca todo mês é o Remir. Já é marca registrada. Já é marca registrada. Incrível que no começo nós tínhamos mulheres cantoras também, lembra? Que são alunas do Remir, né? Não, anteriormente vieram aquela cantora de baixa edição, ou cega. Ah, verdade. Você tem razão. A primeira mesmo do Lira Mulher foi uma cantora mulher. É verdade. É verdade. Depois, como o Remir dava aula e muitas alunas cantavam também, acabou ficando... É. Que maravilha. Deise, agradecer pela sua participação aqui na décima edição do PodLira. nós vamos continuar o programa com outros convidados. E parabéns para o Lira Mulher. Dez anos de história que cheguem mais anos, 20, 30, 40 e 100 anos, né? Com certeza. Quem sabe as novas gerações possam celebrar os 100 anos do Lira Mulher daqui em 90. Opa! Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade maravilhosa. Maravilha. Você também, Fabíola. Obrigado pela sua participação. É sempre importante ver o trabalho da mulher aqui no Lira. Acho que uma instituição quase centenária como o Lira Tênis Clube ela só vive ela só sobrevive e ela só é realizada e construída com a presença dos homens obviamente das mulheres das crianças e sobretudo da família. Obrigado pela sua participação. Que agradeço. Vai lá festejar, né? Vou festejar, sim. Voltou o presidente aí. Voltei. Aproveitando externar também a satisfação da participação da nossa querida Fabíola aqui conosco. Obrigada, querido. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Muito obrigado pela participação no Lira. Pela participação com toda a família do Lira. Seja sempre muito bem-vinda conosco. E as mulheres vão ficar sócias aqui do nosso podcast, né, Vander? Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, viu, Fabíola? Muito obrigada. Obrigado pela sua presença. Olha, enquanto a primeira-dama se prepara para entrar aqui no debate, na nossa conversa, vamos a alguns resultados aqui, presidente. Expressivos do tênis e da natação. O Guilherme Borne conquistou o título lá em Lages, né, no estadual de classes. Associado Guilherme Borne. É, associado. o evento organizado pela Federação Catarinense de Tênis. E a categoria aqui é 2M, 50 mais, é isso? Exatamente. É a segunda classe masculina, né, de 50 anos mais. Guilherme Borne, mais uma vez, nosso atleta do clube há tanto tempo, sempre muito bem nos representando. Parabéns pro Guilherme, parabéns pro tênis do Lira, muito bem representado nos estaduais, nos regionais, nos torneios internos também. Olha, aquele sucesso de sempre, muito legal, viu? Tivemos também o ITF Florianópolis, que é o Super Seniors, onde a Liliane Felizbino foi campeã na categoria 45, 50 anos. Ela foi vice em duplas juntamente com a Roberta Guizio e o Nelson Guermann campeão nos 70 a mais. Nelson também foi vice em duplas. Resultados importantes pro nosso clube da geração aí 40 pra cima. O ITF é um torneio internacional, né? Federação Internacional de Tênis. Representatividade que a gente tem em torneio internacional, mais uma etapa do ITF. Já tivemos outros resultados também muito bons do Renato Flack, inclusive, nosso associado, tanto tradicional no clube, foi campeão aí de algumas etapas. Tênis muito bem representado. Maravilha! Depois a gente vai trazer os detalhes também das conquistas recentes da natação, os atletas nos orgulhando bastante e trazendo resultados expressivos e com muitas conquistas na natação, medalhas de ouro, de prata, de bronze, todas pra galeria do Lira Tênis Club. Aqui do meu lado esquerdo, no seu vídeo, ela que é a primeira dama do clube, olha, e já estamos há muito tempo pleteando a entrevista da primeira dama, a Ângela Evangelista Cardoso, ela que cuida muito bem do nosso presidente nas horas que dão, porque ele não para, ele tem os seus compromissos profissionais e vive aqui dentro. A gente já brincou nas outras edições do PodLira que falta construir uma suíte para o presidente aqui de vez em quando dormir, porque ele sai de madrugada, acorda cedo, já está aqui nadando e é uma rotina muito árdua, muito cansativa, mas importante para o desenvolvimento, para a gestão do clube. Claro que ele é o responsável, comandante maior, mas também é atleta, pratica natação, tênis, e é disso que ela vai falar também, porque ela também integra o Lira Mulher e hoje é uma noite especial, os 10 anos do Lira Mulher, Ângela. Prazer te receber e começamos falando um pouquinho do Lira Mulher. O que nós temos a dizer a respeito disso? Primeiro, quero agradecer, eu sei que o convite já está sendo feito há bastante tempo e essa vez deu certo, estou aqui nesse PodLira que tanto sucesso está fazendo, é muito legal, é uma parceria, que a gente tem para mostrar tudo o que acontece aqui no Lira, sendo que hoje é um dia especial que está tendo o Lira Mulher, que é um evento que acontece a última terça de todo mês, onde as associadas convidam outras amigas e ali a gente curte uma música e bate um papo e também, além disso tudo, a gente também trata de algumas causas sociais, como o Outubro Rosa, quando teve agora essa questão do Rio Grande do Sul, a gente também fez uma campanha para o Lira Mulher, onde a gente voltado para a mulher, produtos de higiene para a mulher, então assim, a gente tem o foco da diversão, da boa comida, da boa música, mas também a gente sempre tem um tempo para fazer essas campanhas que é muito importante. É, aliás, a campanha foi de extrema importância, uma campanha institucional do Lira em prol do povo do Rio Grande do Sul e esse detalhe, presidente, trazido pela primeira-dama Ângela, desse foco às mulheres, a preocupação com as mulheres em meio a uma crise climática lá no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado vizinho e o povo catarinense foi muito acolhedor. Exato. Bom, a gente vê isso, a gente vê essa necessidade de dar esse toque feminino, dar esse toque de busca de ressaltar a mulher em todas as ações e uma dessas, buscando o exemplo que a Ângela trouxe, poxa, a gente está naquela campanha, vamos arrecadar, ajudar o Rio Grande do Sul, trazer um pouco de alento para aquele povo que está precisando e daí elas vão lá buscar na necessidade feminina que às vezes não é algo tão sutil que a gente não percebe, algo que possa fazer tanta diferença. E já aproveitando, trazendo uma perguntinha para a Ângela aqui, tem que tomar cuidado hoje nas perguntas. Ângela, conta para a gente um pouquinho como é que é essa tua relação, essa tua relação de mãe, de esposa, de estar à frente do Lira Mulher nesse momento, de fazer parte do dia a dia, da gestão do clube, como é que é essa vida de mulher que envolve família, envolve trabalho, envolve clube social, envolve, poxa, está lá a filha, o teu trabalho consumindo teu tempo, as mulheres tendo que organizar aqui, os pais, os filhos, os irmãos, conta para a gente como é que tu lida com isso tudo, onde é que as mulheres arranjam o tempo para isso tudo. Eu ia perguntar para ti, mas o repórter aqui já sabe que está levando jeito. Gostei, gostei. Então, não posso negar que é bem corrido, a gente se vira, porque realmente temos a casa, temos o trabalho, mas eu acho que o que dá certo é o carinho, o amor que a gente tem pelo clube, porque a gente tem o prazer de fazer isso. Todo mês, é que passa tudo muito rápido. Quando termina? Hoje está tendo o encontro do Lira Mulher. Passa aqui uma semana, na segunda semana eu já estou pensando o que vai ser o próximo Lira Mulher. Ver a alimentação, ver o que vai ser do buffet, e assim, ver alguma coisa diferente. Hoje, a gente está focando também no Agosto Lilás, que é um mês de combate contra a violência, contra a violência doméstica e psicológica. Então, a gente faz o que? As toalhas lilás, tem um recadinho na mesa, sempre buscando alguma coisa nessa parte de campanha, na parte feminina. Então, passando o Lira hoje, o Lira Mulher, dá duas semanas já estou pensando no próximo. Mas, é muito gostoso, porque o pessoal vem, a mulherada vem, ela gosta, ela se diverte, a gente fala sobre essa parte social e de campanhas, e então, assim, e também, Vandrei, sem contar que a filha é a rainha, que também tem isso. Então, assim, é mais um compromisso. Vai lhe chegando, tem que ver roupa. Então, é muita coisa, mas é o que eu falo. A gente, ao mesmo tempo, vai ter uma suíte dentro do clube, mas eu acho que dá certo e o clube está indo assim pelo empenho, tanto do presidente e eu, na parceria, que estou aqui junto, pego junto e assim a gente vai dar conta. Agora, conta para a gente, ele consegue descansar? Não. Ele, assim, eu não sei como ele consegue. Não sei, porque se acha que ele faz a pergunta para mim, né? Ah, como é que tu consegue família? Eu queria perguntar como? o dia dele não tem 24 horas, não é possível. Não é possível. É verdade. Sabe que a minha filha me perguntou isso outro dia, quantas horas tem o teu dia, meu pai? Aí você olha, a gente se desdobra, porque a gente ainda, a gente está nativa, tanto eu quanto a Ângela, a gente tem a nossa vida profissional, eu no serviço público, a Ângela na iniciativa privada, e a gente concilia isso tudo, não é fácil, mas é muita parceria, é muita alegria, a gente tem que fazer as coisas com alegria. E sobretudo, acho que uma das maiores expertise da gestão de qualquer instituição que for, é saber lidar com a gestão de pessoas. Sim. Isso é o grande, esse é o grande segredo, né, Ângela? Porque se você não souber ter paciência, sabedoria, habilidade, às vezes de se colocar no lugar da pessoa, de filtrar as coisas. de receber as críticas, né? Aceitar as críticas. Aceitar. 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 Então, acho que isso é um grande caminho. Faz parte, é. Exato. Ângela, mais uma questão, a gente gosta sempre de falar nisso, né, que as pessoas perguntam pra gente qual é o segredo do Lira, qual é o segredo do Clube Social, qual é o segredo do equilíbrio do Lira, né? Eu sempre falo, a resposta é sempre a mesma, é a gente sempre buscar o equilíbrio entre a tradição e a modernidade, entre aquilo que já veio, aquilo que tem de muitos anos e o novo. Como saber manter a tradição e oxigenar ao mesmo tempo? Como é que tu lida com isso, Angelano? Na medida em que as coisas, elas são dinâmicas, né? As coisas têm que mudar, as coisas têm que evoluir sob pena de perecer. Como é que, é isso na tua cabeça, sabendo que é um clube de 98 anos, já mirando o centenário em 2026, pessoal, rumo ao centenário, rumo aos 100 anos, tendo que evoluir, tendo que modificar, tendo que trazer pessoas novas, dar dinamismo. Como é que trabalha isso na tua cabeça, assim, que não é algo simples? É, então, é realmente, ele é um clube mais conservador e assim, e ao mesmo tempo, ele tem a sua parte moderna, né? Que tá, então, é... Vou chamar Solange, não. Realmente é difícil a gente tem que ter os dois lados, mas eu acho que todos os eventos e todas as partes aqui no clube, a gente consegue lidar com esses dois lados. Então, Angela, te agradeço por essa entrevista e assim, queremos mais a sua participação. Estão chamando ela do livro, né? Eu agradeço, mas as minhas convidadas estão me esperando, tá? E Lira Mulher, última terça de cada mês, uma associada, convido uma amiga, estamos aqui para receber joia. Já convidei a minha esposa, ela não conseguiu se organizar. vou mandar uma mensagem para ela, então. Manda uma mensagem para reforçar, que vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal. Obrigada, boa festa. Parabéns pelo grande projeto do Lira Mulher, 10 anos, tá? Obrigada, hein? Obrigado mesmo. Bom, enquanto a gente aguarda a chegada de mais um convidado especial, e a gente pode trazer aqui, por gentileza, pode trazer a Solange aqui, na Paula, por gentileza, vai se preparando para os últimos detalhes, vamos passar os resultados da natação, presidente. No meeting de Curitiba, etapa conjunta com o estado do Paraná, Santa Catarina e Paraná, tivemos o segundo lugar no geral da competição, 10 atletas participando, e o próximo evento acontece no Clube 12 de Agosto, no dia 14 de setembro, né? Mais uma competição importante lá que o Lira participou. Em homenagem ao nosso Rodrigo Meirelles. Exato, Rodrigo Meirelles esteve conosco. Aproveitar e convidar a todos, dia 14 de setembro, no Clube 12 de Agosto, o renomado Rodrigo Meirelles voltou de Curitiba com muitas medalhas, quebrou recorde lá, vai estar aqui conosco, o torneio vai se chamar Rodrigo Meirelles. Todos lá no 12, ajudando a homenagear o nosso querido Rodrigo, depois vai ter uma, aqui no Panini, vai ter uma muqueca. Saímos de lá, viemos todos para cá confraternizar, vamos acompanhar resultados expressivos, em especial, nessas últimas competições, na natação massa. que maravilha. E depois nós vamos ter a etapa lá em Aracaju e a última no Rio de Janeiro. Exato. Como a gente já teve a oportunidade de conversar, o Circuito Master, o Circuito Nacional Master, ele é composto de quatro etapas. A primeira este ano foi em Belém do Pará, a segunda em Catanduvas, lá no interior de São Paulo, a terceira agora vai ser em Aracaju, ainda em setembro, e a última vai fechar o ano no Rio de Janeiro, lá na piscina do Vasco da Gama, Andrei. Ah, no Vasco? Lá no Vasco, a piscina está reformada, lá em São Januário. O Lira é muito bem representado também, estamos liderando várias categorias no Circuito Nacional, mais uma vez, um expoente, a nossa tradição de natação de tantos anos, e a turma está mandando vê-la. Aliás, o Clube da Colina vai disputar no outro Clube da Colina, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. Histórias da Natação. Tivemos ainda o torneio Mirim na Universidade Federal de Santa Catarina, quinto lugar no geral, terceiro lugar na categoria Petiz. É isso? É renovação, né, Vandê? É, e foram doze medalhas de ouro, nove de prata e seis de bronze. Olha aí, a meninada, hein, a gente passou por um processo de renovação muito bonito, dando uma estrutura, trabalhando os atletas com uma estrutura multidisciplinar, não só na água, parte de fisioterapia, parte funcional. Olha, vem uma geração aí de dar mais orgulho ainda ao nosso querido Lira Tênis Clube. Que legal, que legal. Essa é a natação trazendo grandes resultados para o Lira Tênis Clube. Olha, aqui do meu lado direito, a Solange, a Solange que eu não conhecia, mas já soube aqui que um passarinho me contou. Foi um passarinho verde. O passarinho me contou que a sua filha, a Bianca, vai ser a nova rainha do clube e no baile do dia 11 de outubro, que depois nós vamos trazer os detalhes, o serviço do baile, ela vai ser coroada como a rainha no lugar da Isabela, não é, presidente? Exatamente, Exato. Sucedendo a Isabela aí, muito orgulho. No lugar da Isabela. Mas o mais interessante que esse passarinho me contou é que a Solange, quando era jovem, morou aqui próximo ao clube e disse um dia eu vou ser sócia do Lira. E esse dia chegou. É verdade. E neste ano, quis o destino e quis muito bem a sua filha vai ser coroada como a rainha do clube. Você emociona isso? Bastante. Bastante me emociona porque há 30 anos atrás era só um sonho. E hoje esse sonho é realizado com eu sendo gaúcha, mas nós fizemos uma manezinha, que é a nossa filha Bianca, que hoje com muita satisfação e muito orgulho e a gente tem esse privilégio de apresentar a nossa filha ao clube dos nossos sonhos. Que é um sonho tão... Era, parecia assim, que nunca ia se realizar, mas a gente nunca deve dizer nunca, né? A gente tem que acreditar que sim, é possível tudo. e tudo se realiza no momento que você é positivo. Então, eu sinto que a gente tem muitas bênçãos, né? Mas, assim, mas a ajuda de muitas pessoas aqui desse clube, uma delas está sentada ao teu lado. O Cadu sendo hoje o presidente do clube, meu marido que gosta muito de estar aqui. Milton? Conhece? Claro! Isso, o senhor Milton Kunkel. E eu só tenho a agradecer, né? Essa família maravilhosa que nos acolheu, é uma família realmente com muitos privilégios de estar num lugar como o Lira, um centro de Florianópolis, um clube que a gente não tem o que dizer de não ser acolhedor, né? Quando a gente veio pela primeira vez aqui, sempre teve esse acolhimento, que é uma das coisas que nos chama muito a atenção, por ser um clube tão gigante, como agora pouco escutei de ti, o clube da colina, né? Sim. Há 30 anos atrás realmente era uma colina, era tão pequeno e hoje ele é gigantesco em tudo, né? Gigantesco em pessoas, em oportunidades e muitas oportunidades esse clube oferece não só para sócios, mas também como não sócios, né? Legal. Olha, que declaração, presidente. Não sou, né, Vanderlei? Só antes de que seja feita a sua réplica, o Milton, outro dia, não ia até a confraria de quinta-feira, ele não se conformou, fez uma mobilização, para que acontecesse um encontro e esse encontro aconteceu. Prova o tanto que ele gosta desse clube e nós gostamos também. Então, só para complementar a respeito do Milton, esposo da Solange, mas, presidente, que depoimento puro, verdadeiro, sincero e amoroso com uma instituição que vai fazer 100 anos daqui a dois anos e mostra que é isso, essa é a essência do Milton, do Anticulano. Exato, Vanderlei, olha, emoção pura, né, a gente agora há pouco falando com a Ângela, como é que a gente arruma tempo para isso tudo? Arruma por causa disso, porque a gente gosta, né, Solange, parabéns, parabéns para você, parabéns para a sua família, pela família que você tem. Obrigada. Tanto você, quanto o Milton, e agora a nossa rainha chegando aí, dia 11 de outubro, recebendo a coroa, vocês são as pessoas que formam o Lira Tênis Clube, nós temos que agradecer ter vocês aqui, pessoas que gostam do clube, pessoas familiares, pessoas que vêm para agregar, para trazer, para trazer, hoje está agitado aqui, vai ter? Não, faz parte, faz parte, vai tão caro. Hoje é o dia de festa, né? Para trazer mais amor, para trazer mais felicidade, para nos manter juntos, é o tiozinho que está chegando ali, aí ele já chega com tudo, para trazer amor, trazer felicidade, para agregar, sejam sempre muito bem-vindos, muito obrigada, esperamos tê-los cada vez mais conosco, com o Milton Colorado, com aquela camisa do Inter, para lá e para cá, ninguém conhece ele, se não está, Exatamente, é. Fala um pouquinho para a gente, como é que foi essa chegada de vocês, o pessoal, a gente sabe que o Lira é um clube acolhedor, a gente sabe, a gente faz tudo para isso, foram bem recebidos, se sentiram à vontade, como é que é o dia a dia de vocês aqui no clube? Então, o clube é um, como a gente mora na frente, é o meu, é o meu quintal, né? Um quintal de pessoas que eu, quando eu quero almoçar, comer uma comidinha diferente, venho aqui, Os nossos esportes, é aqui, né? Qualquer coisa agradável, é aqui. Então, por morar no centro, às vezes, tu não tem aquela, muita oportunidade, assim, de clube, que realmente não temos aqui mais. Então, é um lugar que, acolhedor, sempre, né? E com pessoas que a gente vê, todo dia, que como eu digo, é uma família. A gente acaba se tornando família, porque a gente se vê todo dia, praticamente, quando vem pra cá, e acaba pegando um carinho, assim, bem especial com certas pessoas. Então, eu sou muito feliz de poder ter esse privilégio, de ter esse lugar como uma extensão da minha casa. Trinta anos atrás, né? E aí, há quanto tempo você já está na condição do sócio? Nós, foi até interessante, foi um mês antes da pandemia. Entendi. Aconteceu a pandemia e fechou o clube. Eu disse, nossa, e agora? O que vamos fazer? Mas, teve sempre as oportunidades, a gente vinha, quando abriu, né? Então, desde então, estamos aqui, muito felizes. é um sentimento que a gente compartilha e dá mais pureza expressão trazida pela Angela, pela, perdão, pela Solange, que quem tem a oportunidade de vir pro Lira Tênis Clube é de um recebimento, assim, de um acolhimento imediato que faz a gente se sentir à vontade como se fossem décadas de convivência, né? Eu, né, compartilho do mesmo sentimento, estou há pouco tempo no clube e, olha, é marcante consertar esse depoimento em presente. É. É marcante. A gente tem, a gente tem a, uma obrigação, na minha visão, quando a gente convida alguém pra nossa casa, é uma obrigação nossa receber bem, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Lira Tênis Clube, a gente vai sempre fazer força, sempre se esforçar, realmente, do fundo do coração pra que todos sintam a vontade nesse ambiente familiar que é o clube. Maravilha, vamos liberar a Solange porque ela também vai pro Lira Mulher. É a mulher, hoje é o nosso dia. Tá bombando aqui atrás da gente no Espaço Gourmet o encontro mensal do Lira Mulher celebrando 10 anos desse projeto de causas importantes, de luta das mulheres e também de festa, né? Porque ninguém é de ferro e o Lira é uma casa de festa pra todas as gerações. Solange, te agradecer pela participação na edição 10 do Pó de Vira. Obrigada. Continue feliz da vida frequentando o clube e vivendo com alegria e o momento máximo que temos certeza que vai ser em outubro no baile daqui a pouquinho. Com a coroação da Bianca, né? Eu quero só fazer um adendo pra vocês, pra você, porque é muito importante isso que eu quero falar. É referente ao tratamento dos funcionários desse clube. Sem dúvida. eu acho isso uma grandeza da tua parte das reuniões que é feito, né? Então, eu acho assim muito importante nisso. É um tratamento diferenciado. É um tratamento, por isso que ele é tão grande. É verdade. Obrigado. Solange, muito obrigado. Muito obrigada a você. Boa festa. Obrigada. e só alegria. Só alegria. Até a próxima. Obrigada. Bom, presidente. Imagino como é que está a ansiedade da Solange nesse momento, Vanderlei. Eu sei que eu já passei por isso. A filha sendo coroada nesse ambiente que eles frequentam tanto. É uma história de 30 anos, né? 30 anos. As palavras da Solange nos emocionam e nos motivam. São palavras que trazem muita força pra que a gente tenha continuidade, pra que a gente continue dando o melhor, né? Então, quando a gente fala dos funcionários, também pega aqui dentro, né? Toca, toca. A gente tem que pensar nas pessoas. Na medida em que o clube, a grande riqueza do clube são as pessoas. São os funcionários, são os associados, são as pessoas que frequentam. O Lira não é uma piscina, não é uma quadra de tênis, não é um restaurante, não é um salão de baile, não é uma academia. O Lira são as pessoas que estão aqui dentro. O grande diferencial é esse. São as pessoas. Não estamos chegando aos 100 anos sólidos, equilibrados, com tanta força e tanta alegria por causa de nenhuma estrutura física. Estamos chegando por causa das pessoas. É, o jantar já está cheirando, a gente está entrando na reta final, mas tem alguns assuntos ainda pra gente fechar aqui, presidente. Primeiro, esse projeto novo que é o de avaliação física de composição corporal. mais uma novidade para os sócios, uma coisa que é importante, é investimento em saúde e um serviço que o clube, o Lira, disponibiliza agora. Exato. Vandrei, amigos, a gente sentiu necessidade de uma atividade que contemplasse todas as outras e desse um pouco mais, não digo segurança, mas um pouco mais de prevenção na hora de fazer atividade. O que ela vai te fazer passar essa avaliação física? Ela vai te dar um direcionamento pra saber se você está necessitando perda de peso, ganho de massa, qual é, talvez, até a tua habilidade, atividade física adequada. É um direcionamento e um acompanhamento permanente visando a melhor segurança, a prevenção também, que é importante na atividade física. Poxa, é a nossa saúde, atividade física exagerada. Sem atividade física não dá, atividade física exagerada também não, equilíbrio, e a avaliação física vai contemplar isso tudo, vai auxiliar muito também pra essa segurança, esse equilíbrio, que a pessoa tenha aí uma qualidade de vida muito melhor. Outra notícia muito importante nos últimos meses foi a obtenção de recursos junto à prefeitura, recursos junto à prefeitura pra equipamentos e que envolve o transtorno do espectro autista. Crianças de 7 a 17 anos, são 24 vagas, e essa contribuição da prefeitura com o Lira vai dar mais qualidade a esse projeto muito importante que envolve a causa autista. Exato. A gente já tinha algumas turmas voltadas pra UTEA, que se chama Transtorno do Espectro Autista, e essas turmas eram bancadas, a gente tem uma responsabilidade, enquanto clube social, de devolver um pouco pra sociedade. e agora com esse subsídio através do projeto que a prefeitura encampou, a prefeitura tá ajudando com os equipamentos e a gente tá podendo devolver com mais solidez, com mais alunos, essas vagas são gratuitas, são 24 vagas, como bem o Vandrei falou, devolver um pouco mais pra sociedade aí dentro da nossa estrutura, em especial essas crianças com espectro autista que tanto precisam de integração. Na reta final temos os eventos, as festas, os encontros, e aí o seguinte, presidente, vou deixar o baile por último, continuam as feijoadas mensais da Panini, o encontro da família, uma boa oportunidade no sábado de comer uma bela feijoada, uma comida tradicional do inverno, e vamos em frente com esses eventos mensais, né? É, isso aí, falando na Panini, o almoço tá muito bom, pessoal, pra aqueles que não puderam ter a oportunidade ainda de experimentar, o almoço durante a semana tá muito legal, de segunda a sexta, cada dia é um tema diferente, tem o dia italiano, tem a feijoadinha, sexta-feira é o árabe, isso aí eu geralmente estou, porque a qualidade tá muito legal. E a coroação do mês, sempre no último sábado do mês, a feijoada do Panini, ela coincide com o Sábado Kids, é voltado para as crianças associadas, e aí as crianças ficam aí utilizando a estrutura do clube, e os pais aproveitam um pouco do samba, um pouco da boa feijoada tradicional, olha, a feijoada pegou, viu, Vander? sempre quatro horas de samba, quatro horas de samba, e vai longe ainda depois, se deixar, a turma vai mais longe ainda. Antes de falar do baile, vamos também aqui registrar que em outubro, dia 26 de outubro, teremos o segundo Open de Dominó, outro evento que pegou, reunindo aí a galera de Floripa que joga o Dominó, que quiser também participar fazendo uma piruagem que a gente chama, só tomando a cervejinha, e comendo um churrasquinho, também pode, né, presidente? Ah, sim, olha, esse torneio de Dominó, eu vou falar para vocês, ele ficou simbólico aí, não só no Lira, como na cidade, tem a turma de Dominó, do nível mais alto do Dominó, veio para o Lira, através do nosso associado, conselheiro, Neuridonati, ele conseguiu trazer essa turma e fazer um campeonato de nível altíssimo, é um campeonato de excelência, virou referência aí na cidade, a qualidade, tanto a gente faz, o pessoal fica o dia todo aí, a gente se arrisca a jogar um pouquinho, mas não tem o nível dele e já é eliminado logo, então é a qualidade da comida, a qualidade da bebida, e a qualidade do jogo, e o principal de tudo, confraternizando, trazendo as pessoas para dentro do clube, um campeonato que mais uma vez, viu, é simbólico aí na cidade. Então, presidente, para a gente fechar, que está na hora de liberar todo mundo, o baile do Lira Mulher ali está bombando atrás da gente, tem um jantar para servir, o nosso baile especial de 98 anos, no dia 11 de outubro, sábado, traje social, o Miranda no saxofone, esse ano com a... Sexta. Perdão, é sexta-feira, é dia 11, sexta-feira, dia 12, é o dia das crianças, muitas ações também programadas aqui para o clube, sendo a banda Crepe Suzete, uma novidade, projeto do clube que vai variando, buffet do The Biggers, tradicionalíssimo, água refrigerante, vinho, vinho, whisky, vodka, cerveja, ingressos na secretaria ao preço de R$265,00 para o sócio e R$305,00 para o não sócio. Olha, por todas as atrações, o preço está mais do que acessível e aí, queria que você comentasse a respeito do grandioso baile de 98 anos do Lira Tênis Clube. É isso aí, é o nosso baile de aniversário, é o grande evento do clube ao longo do ano, né, e a gente está no 98 anos, pessoal, mais dois aninhos aí, rumo ao centenário, né, e a gente está crescendo cada vez mais com esse baile, dando uma oxigenada aí na parte musical esse ano, naquele rodízio que a gente vem fazendo, qualidade em todos os momentos, qualidade desde a chegada, na recepção, as pessoas que preferem vir de carro, deixam o carro aqui dentro com toda a segurança, vão ser levados até o baile com toda a educação, vão ser recebidos em sua mesa, pessoal, não deixem para a última hora, convites na secretaria, no Simpla, à disposição, garantam a mesa, a procura está muito boa, muito boa, excepcional, a grande coração do nosso ano, contemplando o aniversário de 98 anos do Lira Tênis Clube, é a grande festa nossa, vamos aproveitar, olha, eu nunca vi ninguém dizer que se arrependeu de ter vindo ao baile, então vamos lá, pessoal, grande baile, dia 11 de outubro, uma sexta-feira. Presidente, só para fechar, uma pequena observação, uma pequena fala, a respeito da vantagem que o sócio tem agora, que é da sua vaga no estacionamento, uma medida importante no segundo andar da garagem. estávamos, o nosso estacionamento, porque se é um equilíbrio financeiro, ele é aberto ao público externo, tanto rotativo, quanto ao mensalista, mas a gente estava muito cheio, com muita deficiência de vagas no centro da cidade, em especial, alguns estacionamentos fecharam, e voltou muito o movimento do centro, tivemos que tomar uma medida, com a finalidade de proteger o associado. Então, associado que vier ao clube com o seu carro, se dirige ao segundo andar, toda aquela parte do segundo andar está bem sinalizada, exclusivo para associados, dá um pouquinho mais de conforto para o associado, para não ficar competindo dentro do espaço que é seu, com o não associado, com o externo, com aquele que só vem para parar o carro uma vez, nada mais saudável, nada mais justo do que separar aquele espaço para o nosso querido associado. Isso é gestão. Isso você acompanha no Lira Tênis Clube, que se preocupa, sobretudo, com as pessoas. Presidente, um abraço. Já levando aí. Obrigado. Até a próxima e vamos agora para o baile do Lira Mulher ou não pode entrar? Não, a gente fica ali ao lado guardando ela sair. Maravilha. Essa foi a décima edição do Pó de Lira no dia do encontro mensal do Lira Mulher, completando 10 anos. A mulherada está reunida, está fazendo aquela conversa, aquela fofoquinha também, tomando vinho, tem música e os homens ficam no bar, no restaurante da piscina, esperando as suas digníssimas para depois ir todo mundo feliz para casa. Afinal, é aqui no Lira que todo mundo é feliz porque o Clube da Colina é uma grande família. Muito obrigado a todos. Acompanhe os cortes no Instagram, arroba Lira Tênis Clube e também as informações que são coordenadas pela equipe de marketing que tem o comando da Ana Paula, nossa produtora aqui também do podcast. Agradecer ao Anderson Fraga no comando técnico. E a gente volta na próxima edição no episódio número 11 porque o PodLira número 10 foi 10, o Lira Mulher fez 10 anos e o nosso clube também é 10. Muito obrigado e até a próxima.